Olá, caros ouvintes e internautas, vamos aí falar hoje sobre mais uma classe gramatical, vamos falar sobre a conjunção. Conjunção é uma das dez classes de palavras definidas pela gramática. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações com os termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. São exemplos de conjunções, portanto, logo, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja conforme. Quando duas ou mais palavras exercem função de conjunção, dá-se-lhes o nome de locução conjuntiva. São exemplos de locuções conjuntivas, à medida que, apesar de, a fim de que. As conjunções são classificadas de acordo à relação de dependência sintática dos termos que ligam, se conectarem, se conectarem, orações ou termos pertencentes ao mesmo nível sintático. São ditas conjunções coordenativas. Quando conectam duas orações que apresentam diferentes níveis sintáticos, ou seja, uma oração é um membro sintático da outra, são chamadas de conjunções subordinativas. Apesar de ser uma classe de palavras com muitas classificações, são poucas as conjunções propriamente ditas existentes. A maioria delas é de locuções conjuntivas, mais de uma palavra com a função de conjunção, ou palavras de outras classes gramaticais que, às vezes, exercem a função de conjunção em um período. As conjunções ditas essenciais, isto é, palavras que funcionam somente como conjunção, são as seguintes. E, nem, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ou, pois, porque, portanto, se, ora, apesar e como. Coordenativas. As conjunções coordenativas são conhecidas por Adjetivas indicam uma relação de adição. A frase, e, nem, mas, também, como, também, além de, além disso, além disto, além daquilo, quanto, depois de tanto, bem como, etc. Comi e fiquei satisfeito. Todos aqui estão contentes e despreocupados. Adversativas. Indicam uma relação de oposição, bem como de contraste ou compensação, entre as unidades ligadas, também pode gerar um sentido de consequência. Há algo dito anteriormente. São elas, mas, porém, todavia, entretanto, não entanto, senão, não obstante, contudo, etc. Antes dos nexos adversativos, a vírgula é obrigatória. Exemplo. O carro bateu, vírgula, mas ninguém se feriu. Então, a vírgula vem antes, né? Conclusiva. Serve para dar conclusões às orações. Exemplos. Estudei muito, por isso mereço passar. Estava preparada para a prova, portanto, não fiquei nervosa. Você me ajudou muito. Terá, vírgula, pois sempre a minha gratidão. Principais conjunções conclusivas. Logo, por isso, pois, depois do verbo. Portanto, por conseguinte, assim. Alternativas ou disjuntivas. Como o seu nome indica, expressam uma relação de alternância. Seja por incompatibilidade dos termos ligados ou por equivalência dos mesmos. São elas. Ou, 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 ora, ora, já, já, quer, quer, etc. Exemplo. Ou ela ou eu. Explicativas. Expressam a relação de explicação, razão ou motivo. São elas. Que, por que, por quanto, pois, por isso, anteposta ao verbo. Já que, visto que, como. Exemplo. Feche a porta. Por que está chovendo? Feche a porta. Que está chovendo. Subordinativas. As conjunções subordinativas ligam uma oração de nível sintático inferior, oração subordinada, a uma de nível sintático superior, oração principal. Uma vez que uma oração é um membro sintático de outra, esta oração pode exercer funções diversas, correspondendo um tipo específico de conjunção para cada uma delas. Ou um período formado por conjunções subordinadas, que não contém as tais conjunções, é chamado de oração principal. Integrantes, que, se, introduzem uma oração chamada de substantiva, que pode funcionar como sujeito, objeto direto, predicativo, aposto, agente da passiva. Objeto indireto, complemento nominal, nos três últimos casos, pode haver uma preposição anteposta à conjunção, de outra oração. As conjunções subordinativas integrantes são que e se. Quando o verbo exprime uma certeza, usa-se que, quando não, usa-se se. Afirmo que sou inteligente. Afirmo que sou inteligente. Não sei se existe ou se dói. Espero que você não demore. Uma forma de identificar o C e o Q como conjunções integrantes é substituí-los por isso, isto ou aquilo. Exemplos. Afirmo que sou inteligente. Afirmo isto. Não sei se existe ou se dói. Não sei isto. Espero que você não demore. Espero isto. As adverbiais podem ser classificadas de acordo com o valor semântico que possui causal. Por que, pois, por quanto, como, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, visto como, que, na medida em que. Inicia uma oração subordinada denotadora de causa. Estabelece na frase uma relação de causa e consequência entre dois ou mais fatos mencionados. Dona Luísa foi para lá, pois estava doente. Não fomos à festa porque tínhamos de estudar. Como o calor estava forte, pusemos-nos a andar pelo passeio público. Como o frio era grande, aproximou-se da lareira. Comparativa que, mais, menos, maior, menor, melhor, pior, do que. Tal, tal qual, tanto, quanto, como, assim como, bem como, como se, que nem. Dependendo da frase, pode expressar semelhança ou grau de superioridade, etc. Inicia uma oração que contém o segundo membro de uma comparação. Indica a comparação entre dois membros. Era mais alta do que baixa. Nesse instante, Pedro se levantou como se tivesse levado uma chicotada. O menino está tão confuso quanto o irmão. O bigode do seu leucádio era amarelo, espesso e arrepiado que nem vassoura usada. Concessiva, embora, muito embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que, em que, que, e, a despeito de, não obstante, entretanto, etc. Inicia uma oração subordinada em que se admite um fato contrário à ação proposta pela oração principal, mas incapaz de impedi-la. Pouco demorei, conquanto, muitos fossem os agrados. Toda graça, embora as pernas não ajudem. Condicional, se, caso, quando, contanto, que, salvo, se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc. Inicia uma oração subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal. Seria mais poeta a menos que fosse político. Caso estivesse por perto, nada disso teria acontecido. Não sairia sem que dormisse antes. Ele poderia sair, contanto que terminasse a tarefa. Ficou decidido que seria ao ar livre, exceto se chovesse. Conformativa. Conforme, como, segundo, consoante, etc. Inicia uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal. Cristo nasceu para todos, cada qual como merece. Tal foi a conclusão de Aires, segundo se lê no memorial Machado de Assis. Consecutiva. Que, combinada com uma das palavras tal, tanto, tão ou tamanho. Presentes ou latentes na oração anterior. De forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que. Inicia uma oração na qual se indica a consequência. Soube que tiveram uma emoção tão grande que Deus quase a levou. Falou tanto na reunião que ficou rouco. Tamanho o labor que sentiu sede. Era tal a vitória que transbordou lágrimas de emoção. As palavras são todas de tal modo ou tamanho. Final. Para que, afim de que, por que, para que, que. Inicia uma oração subordinada que indica a finalidade. Objeto da oração principal. Aqui vai o livro, para que eu leia. Fiz-lhe sinal que se calasse. Chegue mais cedo, a fim de que possamos conversar. Proporcional. A medida que, ao passo que. A proporção que, enquanto, quanto mais. Quanto mais, tanto mais. Quanto mais, quanto menos. Quanto mais, tanto menos. Quanto menos, quanto menos, tanto menos, quanto menos, quanto menos, quanto menos, tanto mais. Então, inicia uma oração subordinada em que se menciona um fato realizado ou para realizar-se simultaneamente com o da oração principal. Ao passo que nós, ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o dia nos ares. Tudo isso vou escrevendo, enquanto entramos no ano novo. O preço do leite aumenta a proporção que esse alimento falta no mercado. Temporal. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, enquanto, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal que. Esse que pode ser igual, desde que, etc. Inicia uma oração subordinada, indicadora de circunstância de tempo. Custas a vir, e quando vens, não demora. Ela sorriu quando me viu, implicou comigo assim que me viu. Observações gerais. Uma conjunção é, na maioria das vezes, precedida ou sucedida por uma vírgula, e muito raramente é sucedida por um ponto. Seguem alguns exemplos de frases com as conjunções marcadas em negrito. Aquele é um bom aluno, vírgula, portanto deverá ser aprovado. Meu pai ora me trata bem, vírgula, ora me trata mal. Gosto de comer chocolate, vírgula, mas sei que me faz mal. Marcelo pediu que trouxéssemos bebidas para a festa. João subiu e desceu a escada. Quando a banda deu seu acorde final, vírgula, os organizadores deram início aos jogos. Em geral, cada categoria tem uma conjunção típica. Assim é que, para classificar uma conjunção ou locução conjuntiva, é preciso que ela seja substituível, sem mudar o sentido do período. Se for substituível pela conjunção típica, por exemplo, o que somente será conjunção coordenativa aditiva, se for substituível pela conjunção típica e. Veja os exemplos. As conjunções alternativas caracterizam-se pela repetição, exceto ou cujo primeiro elemento pode ficar subentendido. As adversativas, exceto mas, podem aparecer deslocadas. Nesse caso, a substituição pelo tipo, conjunção típica, só é possível se forem devolvidas ao início da oração. A diferença entre as conjunções coordenativas, explicativas e as subordinativas, causais, é o verbo, se este estiver no imperativo. A conjunção será coordenativa, explicativa. Fecha a janela, porque faz frio. O que e o se serão integrantes se a oração por eles iniciada responder a pergunta o que, formulada com o verbo da oração anterior. Veja o exemplo. Não sei se morre de amor. Parênteses. O que não sei se morre de amor. Fecha o parênteses. O uso da conjunção, pois, pode a ser classificada em Explicativa, quando a conjunção estiver antes do verbo. Conclusiva, quando a conjunção estiver depois do verbo. Causal, quando a conjunção puder ser substituída por uma vez que. Então ficamos aí com essas definições das conjunções, né? E os usos diversos. Então, obrigado e até um próximo Hangout. Olá, caros ouvintes e internautas. Vamos aí falar hoje sobre mais uma classe gramatical, né? Vamos falar sobre a conjunção. Conjunção é uma das dez classes de palavras definidas pela gramática. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações, os termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. São exemplos de conjunções, portanto, logo, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja conforme. Quando duas ou mais palavras existentes, quando conectam duas orações que apresentam diferentes níveis sintáticos, ou seja, uma oração é um membro sintático da outra, são chamadas de conjunções subordinativas. Apesar de ser uma classe de palavras com muitas classificações, são poucas as conjunções propriamente ditas existentes. A maioria delas é de locuções conjuntivas, mais de uma palavra com a função de conjunção, ou palavras de outras classes gramaticais que às vezes exercem a função de conjunção em um período. As conjunções ditas essenciais, isto é, palavras que funcionam somente como conjunção, são as seguintes, e, nem, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ou, pois, porque, portanto, se, ora, apesar e como. Coordenação de essa função de conjunção, dá-se-lhes o nome de locução conjuntiva. São exemplos de locuções conjuntivas, à medida que, apesar de, a fim de que. As conjunções são classificadas de acordo à relação de dependência sintática dos termos que ligam, se conectarem orações ou termos pertencentes ao mesmo nível sintático. São ditas conjunções coordenadoras.